Avesa de Maio, na Copa da Iria, Apanceu me dando a Vigia em Maria. Avesa de Maio, na Copa da Iria, 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 Ave, 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 ave Maria. My Honoring Mary, and loving her Son, The peace of the world will not surely be won. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 Amém. 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 Amém.